Eu gosto do claro, quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro, no escuro com você na cama Eu gosto do não, se você de não me vê sem mim Eu gosto de tudo, tudo que traz você aqui Eu gosto do nada, nada que te leve para longe Eu amo a demora, sempre que o nosso beijo é longo Adoro a pressa, quando sinto sua pressa em vir me amar Venera a saudade, quando ela está pra terminar Bebe com você já, já Mande um buquê de rosas, rosa ou salmão Versos e beijos e seu nome no cartão Leve café na cama amanhã Que eu vejo que eu não me esperava Gosto de fazer amor, fora de hora Lugares proibidos com você, na estrada Adoro surpresa, sem data Chega mais cedo amor Que eu vejo que eu não me esperava Eu gosto da falta, quando falta mais juízo em nós E de telefone, se do outro lado é sua voz Adoro a pressa, quando sinto sua pressa Sem vir me amar, venera a saudade Quando ela está pra terminar Bebe com você, já Gosto de fazer amor, fora de hora Lugares proibidos com você, na estrada Adoro surpresa, sem data Chega mais cedo amor Que eu vejo que eu não me esperava Gosto de fazer amor, fora de hora Lugares proibidos com você, na estrada Adoro surpresa, sem data Chega mais cedo amor Que eu vejo que eu não me esperava Vem!